Monstro, mulher, treino e dieta ok. O M era de Masteron, dá bom ou é válido repor a texto também? 0,48. Olha, se você tá solteira e jogar testosterona, o bagulho vai ficar louco pro teu lado. Vai subir pelas paredes, vai ser uma loucura isso daí. Agora, se você é casada com um cara que também não treina e não usa hormônio, você vai ficar na mesma merda como se estivesse solteira. Pior ainda, que solteira você ainda pode arrumar alguém pra te dar um trato. Casada você não vai poder e o cara que você casou não vai te comer, não vai dar conta. Então, pra você entrar com a testosterona, ou você tem um namorado galudo pra dar conta, ou você casa com um cara brabo de testosterona, o bagulho vai ficar louco. Porque se você tomar texto com um homem fraco em casa ou sozinha, tu vai ficar doideira. Vai por mim.